Senadores rejeitam mudanças na maior parte das regras eleitorais. Texto aprovado no plenário e que agora volta para a Câmara garante que Fundo Especial de Financiamento de Campanha não será aumentado para as eleições do ano que vem. Reunião hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Reforma tributária e a leitura do relatório sobre a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República estão na pauta. E o Senado homenageia Maurício de Souza. O criador da Turma da Mônica é reconhecido pela inclusão das pessoas com deficiência em suas obras. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2019 e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Um bom dia para você. Os senadores rejeitaram ontem à noite quase todo o projeto que criava novas regras eleitorais. Foi mantido apenas o trecho referente a financiamento de campanha. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. Os pontos polêmicos do projeto que altera as regras eleitorais foram todos retirados após acordos de líderes. As mudanças foram então aprovadas em reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. O único ponto mantido é o que trata do financiamento de campanhas. Pelo texto, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha vai ser redefinido na lei orçamentária. Mas os senadores garantiram que o valor não vai ser aumentado e que as eleições de 2020 vão ter o mesmo valor das eleições de 2018, ou seja, 1,7 bilhão. Nós não estamos mudando absolutamente nada da lei partidária nem da lei eleitoral. Em relação ao fundo eleitoral, ainda avançamos no compromisso partidário de que para as eleições do ano que vem não vai haver aumento pela LDO. É um projeto que ou se procura uma solução ou para-se tudo, que é o que aconteceu. Então, para salvar a questão da eleição do ano que vem, do fundo de financiamento, nós apresentamos isso daqui. Isso não vai nos impedir de começarmos a conversar francamente sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Mesmo com o acordo, diversos senadores posicionaram-se contra o projeto, por entenderem que a Câmara dos Deputados poderá restaurar o texto original, não respeitando a decisão do Senado. Temo que no momento que esse projeto volte à Câmara, a Câmara resolva deliberar pela sua reinstalação total, seu efeito, digamos, quase repristinatório. Porque quando voltar à Câmara, como estamos aqui num substitutivo, ou é o nosso ou é o deles. Agora, o que o senador Anastasia falou é o que eu penso. O meu medo é a Câmara agora sujar o carpete. E aí, adiantou o quê? O que fizemos aqui? Temos que ter a maturidade necessária para não deixar esse projeto voltar para a Câmara, porque eles vão ressuscitar, vão ressuscitar na íntegra com todas essas perversidades que violam a transparência, que violam a lei de acesso à informação, que violam o Código Eleitoral, que violam a lei das eleições. O senador Humberto Costa lamentou que o acordo de lideranças tenha retirado do texto não só pontos ruins, mas também dispositivos que, segundo ele, poderiam melhorar os processos partidários e eleitorais. Eu votarei na proposição que o senador Everton fez, não por concordar com ela, mas por entender que dos Marles o menor, pelo menos que não se fique com nada para a definição do financiamento da campanha de 2020. E hoje, às 10 horas da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir. Matérias importantes estão na pauta, entre elas a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Hoje deve ser apresentado o relatório. Então vamos conversar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira, que traz detalhes dessa PEC. Bom dia, Dinalva. Oi, Tiago. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, como você já disse, está bastante extensa, vai ser um dia cheio. E o primeiro item da pauta é essa proposta de reforma do sistema tributário. O relator, senador Roberto Rocha, deverá apresentar o parecer dele sobre a matéria nesta reunião. A proposta prevê a extinção de nove impostos, dentre eles o ICMS, o PIS-PASEP, COFINS e o ISS. No lugar deles, deverá ser criado um imposto sobre bens e serviços. A intenção dessa proposta, segundo o relator, é reduzir a taxação sobre o consumo, que hoje no Brasil é de cerca de 49%, e aumentar a cobrança sobre a renda. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversou com o relator da proposta, senador Roberto Rocha. Conversamos muito, o senador Roberto Rocha, o relator da matéria, está aqui. Houve um amplo debate, o senador está preparado para apresentar o seu relatório. E, naturalmente, teremos o prazo necessário para todos os parlamentares poderem influenciar nas sugestões, através de emendas e até mesmo o próprio relator está aberto ao diálogo, para apresentar, se for necessário, um novo relatório acrescentando as manifestações de todos os senadores. E, na reunião desta quarta-feira, o senador Eduardo Braga deverá ler o parecer dele sobre a indicação de Augusto Aras para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Ontem foi o último dia de Raquel Dodi na PGR. E, a partir de hoje, já assumi interinamente o subprocurador Alcides Martins, que é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Como é de praxe, o parecer será lido hoje, mas será concedida a vista coletiva e a sabatina do Augusto Aras já está marcada para o dia 25 de setembro, próxima quarta-feira. André? Muito obrigado, Dinalva. Agora, imaginem a seguinte situação. O segurado do INSS morre e os dependentes ficam sem o benefício até que se regularize a burocracia na Previdência Social. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais têm um projeto para não deixar isso acontecer. É o primeiro item da pauta da reunião que começa hoje, às nove e meia da manhã. Atualmente, os dependentes têm de três a seis meses após a morte do segurado para requerer a pensão. Mas, apesar do auxílio da internet, a burocracia pode atrasar no recebimento do benefício, prejudicando principalmente os filhos menores de idade. O projeto de lei na Comissão de Assuntos Sociais determina que, até que o INSS autorize o pagamento da pensão por morte, os dependentes continuem a receber a aposentadoria ou auxílio-doença, até então paga ao segurado. Por isso, a fim de garantir o mínimo de dignidade a essas pessoas, deve o Parlamento criar mecanismos que não imponham sobre os ombros dos administrados a demora na concessão da pensão em exame. A Comissão de Ciência e Tecnologia pode decidir hoje, pelo fim do limite, a propriedade cruzada de produtores e distribuidores de conteúdo audiovisual. Os senadores também devem decidir se vão ser incluídas, na lei das TVs por assinatura, as plataformas de vídeo veiculadas pela internet. Depois de três tentativas sem acordo nem mesmo para a votação do relatório, o clima é de suspense na Comissão de Ciência e Tecnologia nesta quarta-feira. Um projeto muda a lei das TVs por assinatura, de 2011, quando as transmissões de jogos, filmes e vídeos via internet não atingiam milhões de pessoas, como hoje. O projeto interessa empresários, artistas, distribuidores e produtores. A sessão começa às 10h da manhã e você acompanha aqui na TV Senado via internet. E vamos conferir agora o que está programado em outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Às 9h, reunião na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na pauta, projeto que pretende equilibrar a distribuição dos recursos para a agricultura familiar entre os estados. Pelo texto, deverá ser observada a proporcionalidade entre o montante destinado e o número de estabelecimentos desse tipo em cada estado. Às 10h30 da manhã, a Comissão de Assuntos Sociais tem outra reunião, dessa vez uma audiência pública para debater a automutilação e o suicídio. Às 11h, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz audiência pública para debater o projeto, que estabelece medidas de estímulo à pesquisa e à proteção das populações de polinizadores, que são animais como abelhas, vespas e borboletas, responsáveis pela polinização de espécies vegetais. Agora, vamos atualizar a tramitação da reforma da Previdência, que vai ser votada em primeiro turno na semana que vem. E quem traz os detalhes para nós é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A Comissão de Constituição e Justiça faz uma reunião extraordinária amanhã, às 10h da manhã. Nela, o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gireissati, vai ler o parecer dele sobre as 78 emendas apresentadas em plenário. Tiago, ele deve rejeitar todas essas emendas para que o texto não precise voltar à Câmara dos Deputados e seja votado aqui no Senado. Essa votação, em primeiro turno, deve acontecer na semana que vem, na terça-feira, dia 24, em outra reunião extraordinária já marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o texto vai para o plenário e deve ser votado no mesmo dia. A votação, em segundo turno, deve ser por volta do dia 10 de outubro, depois de mais três sessões de discussão. Aí, se o texto for aprovado, ele já pode ser promulgado. Isso tudo, Tiago, eu estou falando da PEC principal. Tem também a PEC paralela, que é onde os senadores devem incluir todas as modificações que eles gostariam de fazer no texto principal. A principal delas seria a possibilidade de inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Hoje é o último dia para que a PEC paralela receba essas emendas dos senadores e hoje também é o último dia de discussão, a última sessão de discussão da PEC paralela em plenário. Em seguida, ela volta aqui para a Comissão de Constituição e Justiça para esperar o parecer do relator, senador Tasso Gereissat, sobre essas emendas apresentadas. Aí, então, que ele deve incluir parte dessas 78 emendas apresentadas em plenário. É isso aí, Tiago. Obrigado, Isabela. Então, as tramitações das PECs estão avançando aqui no Senado. Muito obrigado. Perda de confiança. Esse foi o motivo da demissão do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Ricardo Galvão, segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Pontes garantiu aos senadores da Comissão de Meio Ambiente que os dados do Instituto continuam sendo fornecidos normalmente. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou de audiência na Comissão de Meio Ambiente para explicar a demissão do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, e sobre o futuro do Instituto diante dos recentes casos de desmatamentos no país. O INPE ali é responsável por sistemas espaciais, então o desenvolvimento de satélites, desenvolvimento de outros sistemas espaciais, são associados àquela unidade e isso tem uma importância muito grande para o país. Questionado sobre os motivos da demissão no início de agosto, Marcos Pontes disse que houve uma perda de confiança e que os dados continuam a ser fornecidos da mesma forma pelo Instituto. Durante um período de crise, onde as questões do INPE, os dados foram perguntados, ele deveria ter vindo a mim para conversar comigo, porque o INPE é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um dos institutos vinculados ao Ministério, então o correto é ele deveria falar comigo, mas ao invés disso ele foi diretamente com o presidente. O ministro falou sobre o futuro do INPE e sobre as diretrizes do Ministério para o Instituto na atual gestão, bem como os planos da pasta para monitorar o desmatamento no país em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério pode ajudar, mas não tem a ver, vamos dizer assim, essa parte, essa caixa, ela usa dados daqui, da parte do desmatamento, mas os dados em si não combatem o desmatamento, precisa efetivamente ir lá. O senador Jax Wagner criticou a atual posição do governo. Vou chamar de vazamento daqueles dados, acabou criando um mal-estar. A verdade é que depois isso tudo evoluiu, houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil no exterior, eu não estou questionando aqui a soberania sobre a Amazônia. Autor do requerimento da audiência pública, Randolph Rodrigues fez críticas sobre o enfraquecimento dos dados do INPE pelo governo federal. O desrespeito aos dados do INPE não partiu de vossa excelência, partiu do presidente da República, mas, obviamente, como um instituto vinculado à pasta de vossa excelência, me reporta a responsabilidade de trazer o debate sobre o futuro do INPE, que é essa a nossa preocupação aqui. O plano de trabalho da CPI das fake news foi lido nesta terça-feira, mas não foi votado devido ao debate intenso e às tentativas de obstrução. Nós vamos decidir aqui na questão do voto. As bancadas de situação e oposição que tiver posições diferentes, aí vai ser difícil o acordo, vai ser realmente na questão do voto em plenário. O programa Futurice, lançado pelo governo federal para permitir as universidades públicas captarem recursos com a iniciativa privada, foi criticado por reitores e ex-reitores em audiência na Comissão de Educação. O Futurice foi debatido entre reitores e ex-reitores de universidades públicas federais em audiência na Comissão de Educação. Para esses representantes, os principais pontos do projeto, como gestão, pesquisa e intercâmbio de estudantes e professores, já são desenvolvidos nas instituições. Segundo eles, a necessidade é de ampliação. O fim da autonomia das universidades também é motivo de preocupação dos convidados. Temos também como crítica ao Futurice a grande relativização, se não a agressão frontal que ele representa à autonomia universitária. A estagiária Daniele Santana foi supervisionada pela equipe de jornalismo da TV Senado. O cartunista Maurício de Souza foi homenageado aqui no Senado pelo valor da sua obra na inclusão das pessoas com deficiência. O público saudou o autor das aventuras da Turma da Mônica. Mônica e Cebolinha são bem conhecidos do público e animaram a homenagem. Mas o destaque dessa vez ficou por conta de Dorinha, a menina cega, uma referência à educadora Dorina Noil, e Luca, o cadeirante, uma homenagem aos atletas da Paralimpíada. Nós estamos simplesmente fazendo o nosso trabalho, como sempre, dirigindo a criança, a família brasileira, e pretendemos sempre, com o nosso trabalho, chegar com mensagens positivas, alegres, divertidas, e às vezes também com propostas comportamentais. O Maurício de Souza é uma referência para todos nós. A gente vê os adultos se aproximando, fãs dele, desde crianças, as crianças indo próximas dele, e ele principalmente criando personagens para as pessoas com deficiência, para doenças raras, para a nossa cultura. A homenagem partiu do senador Eduardo Gomes. O trabalho de Maurício de Souza existe há mais de 50 anos, e deve ser respeitado por todo o público, defende o senador. É um brasileiro do mundo, né? Que através das suas histórias, dos seus personagens, mostrou a imagem do Brasil, esperançoso, e hoje, o principal de Maurício de Souza é o que ele faz com as gerações, as diversas gerações, que faz ele ter fã de 80 anos e de 8 anos. Alunos de cinco escolas públicas do Distrito Federal vieram prestigiar Maurício de Souza. Um deles trouxe um presente especial para o cartunista. Uma homenagem para ele, né? Ele merece esse quadro. Uma grande homenagem justa do Senado Federal a esse nosso grande artista e incentivador de brasilidade. Viva Maurício de Souza! Uma galeria com nomes, datas e fotografias dos ex-senadores que ocuparam a primeira secretaria do Senado desde 1830 foi inaugurada pelo atual primeiro secretário-senador, Sérgio Petecão. O objetivo é resgatar parte da história do Senado Federal. Ela tem uma simbologia muito grande. Eu, ouvindo aqui o pronunciamento do senador Júlio Campos, que falou da história do Senado, das dificuldades que foram passadas, para que nós chegássemos nessa estrutura que hoje o Senado tem. E essa ideia aqui dos nossos servidores, da nossa direção da casa aqui, eu abracei, porque é o mínimo, né? Acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelo serviço prestado que esses senadores tiveram com essa casa. Eu acho que hoje estamos vivendo aqui um dia importante, porque eles já tinham colocado o nome na história dessa casa. Agora nós estamos fazendo essa galeria aqui e, com certeza, eles passam para a imortalidade. Agradeço a oportunidade e quero dizer muito obrigado, senador Sérgio, muito obrigado à nossa diretora-geral por esta homenagem, né? Que está sendo prestado em colocar a nossa foto numa galeria que vai ficar, como o senhor disse, para sempre, né? Daqui a 20, 30, 40 anos, nós não estaremos mais aqui, mas alguém vai ver a nossa foto e vai querer saber de onde cresce Júlio Campos, de onde que se instituiu no Sena. Parabéns, muito obrigado. O senador Weverton, relator da proposta que altera as regras eleitorais, explica na entrevista de hoje como foi o processo de votação e as mudanças aprovadas. Olá, mudanças nas possibilidades de uso do fundo eleitoral foram rejeitadas pelo Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Weverton, do PDT do Maranhão, que é o relator da matéria. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse o que foi aprovado pelo Senado. Olha, a matéria que foi discutida há 10 meses na Câmara dos Deputados, ela trata sobre a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos. Ela é complexa, é uma matéria que merece tempo para ser debruçada e, claro, que na mais claridade, na maior claridade, na maior transparência possível e necessária para que na sociedade não paire nenhum tipo de dúvida no aperfeiçoamento da legislação. Nós tentamos fazer com que fosse explicado os artigos que vieram aprovados lá da Câmara dos Deputados. Muitos deles, eu, no meu relatório final, apresentei sugestões redacionais e sugestões de veto caso a gente conseguisse aprová-lo como um todo. Mesmo assim, não tivemos condição de convencer o conjunto do Senado Federal para que esse relatório fosse colocado em votação. Esse projeto estava sendo chamado de uma mini-reforma política, uma mini-reforma eleitoral. Ele foi debatido na Câmara por 10 meses e chegou aqui com prazo para ser votado. Uma semana para a gente resolver. Uma semana para resolver, porque ele tem que valer para as eleições de 2020, do ano que vem. Isso, é importante que as pessoas que estão em casa compreendam que existe uma lei, um princípio chamado de anualidade. Então, um ano antes da eleição, tudo que é votado tem que ser um ano antes da eleição para poder vigorar no ano eleitoral. Nós não temos uma legislação ainda harmônica em relação à questão do financiamento das eleições, haja visto que acabou o financiamento de empresas. E se nós não votássemos agora, para dar tempo de ser sancionada antes de outubro, que é um ano antes da eleição do ano que vem, nós correríamos um sério risco de prejudicar as eleições com todos os 5 mil e poucos municípios do Brasil. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, pensando nisso, o que eu disse? Olha, tudo que é ajuste da lei eleitoral e da lei dos partidos políticos, vamos zerar o jogo e recomeçar de forma mais profunda, de forma mais transparente e de forma mais clara. O que salva para a eleição do ano que vem é a questão do financiamento. Por quê? Porque já existe uma legislação da eleição que aperfeiçoada não existe e a gente acabou de participar de uma. Então, a estratégia que nós adotamos foi, salva-se o principal e depois a gente resolve o restante. E o principal é? O fundo de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. O fundo eleitoral. O fundo eleitoral. E o que ficou decidido em relação ao fundo eleitoral? Ficou decidido que agora ele vai voltar para a Câmara dos Deputados, somente ele. Lá os deputados irão aprovar a nossa sugestão de resolver o fundo ou de rejeitar a nossa sugestão e aprovar tudo que veio de lá. Aí fica com a Câmara dos Deputados a última palavra. De forma que o fundo eleitoral, ele vai ser definido na comissão de orçamento. O valor do fundo vai ser definido na comissão de orçamento. E na comissão de orçamento que vai votar a lei orçamentária anual, a LOA, do ano que vem. O valor desse recurso, ele não fica mais com a mesma rubrica que tinha na lei de 2018. Onde nós utilizamos uma porcentagem do valor dos incentivos fiscais que existiam para a propaganda de rádio e TV que as emissoras deixavam de pagar. E 30% das emendas de bancadas estaduais. Se tirou isso, essa conta, e se colocou que a comissão de orçamento, através dos seus membros, irá definir o montante retirando das emendas estaduais de bancada. Ponto. Tem um piso ou um teto para esse valor? Não, não tem. É discricionário. Agora, o que existe é um acordo político. O presidente Rodrigo Maia falou publicamente que defende que a eleição do ano que vem esse ano e nós aqui no Senado concordamos e todos já nos pronunciamos publicamente que o recurso seja a mesma quantia absoluta, ou seja, 1,7 bi ou 1,8, se eu não estou enganado, bi para a eleição nos 5 bi e poucos municípios. Senador, se não houver mais mudanças na legislação, o valor do fundo eleitoral será sempre definido pela lei orçamentária. Foi essa a alteração que foi feita na lei eleitoral brasileira? Isso. O senhor fez um discurso na tribuna criticando o debate em torno desse projeto, a qualidade do debate em torno desse projeto. O senhor acredita que falta informação? Não só falta informação, como há muito oportunismo e eu bati muito na questão da hipocrisia. Se você for parar agora para ver, que eu não queria ser polêmico naquele momento, mas depois eu fiz uma fala de desagravo e também de desabafo... Depois que o projeto foi votado, né? é, veja só, figuras que estavam falando que aquele artigo do fundo eleitoral era para aumentar, acabaram fazendo a conta de votar no mesmo artigo do fundo eleitoral. Então, resume-se que não era isso que eles estavam contra. O que eles estavam contra era para que não andasse o projeto enquanto não houvesse algumas modificações, como, por exemplo, a da portabilidade, janela com portabilidade. Quer dizer o quê? que eles estavam defendendo lá na Câmara e não passou e queriam que abrisse aqui uma janela para o troca-troca de partido, levando o fundo eleitoral e levando o dinheiro dos fundos partidários. O projeto no Senado recebeu emendas nessa direção? Na Câmara dos Deputados. E aqui foi consultado para tentar construir um acordo para se colocar esse debate. E nós, de já, logo no início, quando eu recebi a relatoria, nós rechaçamos. Então, o que significa essa portabilidade com o fundo eleitoral? É abrir uma janela de 30 dias, aí o deputado sai do partido, vai para onde ele quiser sem punição nenhuma, ele ainda leva o tempo de partido que ele tinha, de televisão, e o fundo eleitoral de partidário que ele tinha também. Ou seja, um partido que tem X deputados, 10, ele vai lá e copita mais 10 e traz, aumentando, dobrando o seu fundo eleitoral. Então, esses mesmos partidos que fizeram discurso aqui moralista e desinformando a população, por exemplo, que o fundo eleitoral era um escárnio, que era uma indecência e tudo, são esses mesmos que aqui fizeram discurso, mas que na prática são outros. Por exemplo, votaram o fundo eleitoral no jeito que estava logo no primeiro momento. O restante, não houve honestidade quando eu falei do debate, é a honestidade de se explicar para a população, mas isso vai ter oportunidade num outro momento. Por exemplo, qual é o programa utilizado no Tribunal Superior Eleitoral? Se tirou a obrigatoriedade dos programas e com isso fragilizou a prestação de contas e abriu para a corrupção. Os programas usados para prestação de contas das campanhas eleitorais. O programa. Ele tem um exclusivo. A Receita Federal, ela aceita dezenas de programas, são mais de 50 no Brasil, que os contadores utilizam e o arquivo é um só para receber os dados. Então não tem por que fazer essa confusão toda, a não ser quem tem interesse dessa exclusividade desse contrato ou dessa empresa que fornece essa exclusividade lá, esse software. Só isso. O que foi dito é que... Que se tirasse a obrigatoriedade, isso ia acabar com as fiscalizações, ia afrouxar e possivelmente poderia se ter caixa 2. Então assim, existem vários pontos... Mas não houve uma extensão do prazo também para prestação de contas? Outra coisa que foi desinformada a população e o debate. A prestação de contas que estava se discutindo naquele que a Câmara mandou, foi dos partidos políticos, não foi da eleição. Então o candidato, terminou a eleição, tem 30 dias, tem que prestar conta para ser diplomado. A questão é, todo ano o partido tem que prestar conta até 30 de março. Esse ano não é ano de eleição. O meu partido, todos têm que prestar conta até o dia 30. O que eles prorrogaram até abril, a prestação do partido e não é de eleição, é porque todo dia 30 de abril é a questão do imposto de renda no Brasil e os contadores ficam todos sobrecarregados. Eles pediram para que antecipasse ou prorrogasse o prazo para que eles pudessem ter mais tempo e se dedicar e fazer com mais qualidade o trabalho. Você imagina tudo na mesma data no Brasil, pessoa física, aí tem antes as jurídicas e os partidos. É uma confusão. Então assim, o que eu reclamei é que não houve honestidade no debate. O que é que queriam passar para a sociedade? Não. Prorrogaram para poder, quanto mais tempo passar, as pessoas que se elegeram não prestar conta do seu dinheiro e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não houve essa sinceridade. As mulheres vão criar institutos, vão pegar os 5% e vão levar e gastar o dinheiro do jeito que quiser. Que é isso. Todos no regime que o comum tem as fundações, todo partido tem fundação. O PDT tem o Leonel Brizola. O PMDB tem a fundação Ulisses Guimarães. Todo partido tem uma fundação, é obrigatório. E ela tem pessoa jurídica, ela executa o seu recurso e presta conta. Se não prestar, o partido todo perde o recurso. Então eu acho que no momento correto nós vamos ter condição menos pressurizada, com menos tensão por conta do prazo da anualidade. Nós vamos ter condição de forma franca conversar aqui, inclusive expor os partidos e parlamentares que votam e falam sempre contra o fundo eleitoral e que agora na eleição, por exemplo, utilizaram quase que na sua totalidade ou mais de 80% dos recursos das suas campanhas utilizaram no fundo eleitoral. Aí é bom falar uma coisa e na prática fazer outra. Senador, muito obrigada pela entrevista. Já está valendo a lei que determina que a posse de arma de fogo de proprietário rural vale para toda a extensão do imóvel rural. Até então, só era permitida a posse na sede do imóvel. Outra lei publicada hoje prevê que os agressores em casos de violência doméstica e familiar passam a ser responsáveis pelo ressarcimento dos custos por serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde às vítimas e também pelos dispositivos de segurança que as vítimas utilizarem. Também foi publicada hoje a lei que reconhece o direito de as mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos no âmbito federal. Essa lei só entra em vigor daqui a 30 dias. As novas leis estão no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Música 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 Música